Essa semana vamos exibir uma série de três reportagens sobre a polícia brasileira. Na matéria de hoje, você vai conferir como é o ingresso na carreira e o treinamento que esses profissionais passam. Mas, será que esse treinamento é eficiente? Em alguns casos, a atuação é questionada, investigada e acaba na justiça. Para ser um policial, o que é preciso? Policial, ele não deve pensar só no salário. Ele deve ter nascido para ser policial e gostar da profissão, para ser respeitado e respeitar o cidadão. Ter habilidade e conhecimento também, não é só pegar uma farda e um revólver e sair por aí, não. Em todas as corporações, o processo de seleção é parecido. O candidato deve provar ter preparo físico, capacidade de concentração, raciocínio rápido, controle emocional e senso de dever. Isso porque, depois das provas escritas, vem duas etapas, de exames e de investigação social. Por ser um concurso muito difícil, nós procuramos selecionar no mercado os melhores profissionais. E para o exercício da nossa atividade, ela exige realmente uma vocação. Nós temos o perfil já apropriado para cada cargo que compõe a carreira policial federal. Por isso, os candidatos são submetidos a exames psicológicos. Então, nós já detectamos, nessa avaliação psicológica, se ele realmente tem o perfil adequado para exercer o cargo que é oferecido. Depois da aprovação, vem o treinamento. Alguns cursos podem durar até três anos, como, por exemplo, o de formação de praças da PM. Além dos conhecimentos intelectuais, há provas de capacitação física, treinamentos com abordagens, tiro, toda a logística inerente à formação do policial. Tudo é desenvolvido, onde nós conseguimos decretar os positivos e os negativos. O ingresso, a priori, é um ingresso meio árduo, porque você está acostumado com a rotina, mas, vamos dizer assim, uma conduta mais civil. Você vai entrar no mundo militar, onde nós vamos ter os pilares da corporação, hierarquia e disciplina, para serem respeitados. Nesse universo policial, as trovas passam por treinamentos físicos e psicológicos mais rigorosos ainda. Com os cursos de operações especiais e sempre fortemente armadas, aqui são preparadas as tropas de elite que vão enfrentar situações como, por exemplo, sequestros, tumultos em presídios e busca e apreensão em região de mata. Esse processo faz parte da política de valorização e formação continuada do policial militar do BOPE. Mas, no dia a dia, a realidade é outra. Para a população, falta preparo. Eles são muito agressivos, eles querem saber de cumprir a ordem e não querem saber do ser humano, né, que está do outro lado, só querem ver o lado deles. Protegido, ninguém está, nem contra a polícia mesmo, que a gente vê casos de policial matando policial e não é a primeira vez. Desde a polícia civil à polícia militar. Então, tudo, muita falta de preparo. A reclamação tem como base os fatos noticiados com frequência. Por exemplo, um conflito entre polícia e índios durante a reintegração de posse de uma fazenda no Mato Grosso do Sul resultou na morte de um indígena. A atuação dos policiais está sendo investigada. O índio não sai, eu atiro. Como? Não negocia, não fala? Esse índio não é ninguém? Ou o manifestante não é ninguém? Ele merece ser pisoteado? Então, essa é a questão. Tem que ter uma força do controle da corporação, tem que ter técnicas que consigam, de alguma forma, direcionar cada policial o que deve fazer. Levar em conta toda a dificuldade que eles têm, que não é pouca. O exercício de uma atividade policial é um exercício difícil, porque eles colocam em risco a sua própria segurança, mas eles estão colocando em risco a segurança da população que eles devem proteger. E quando você precisa usar os equipamentos, que são armas, etc., você também precisa saber o quanto você pode também negociar antes de você atacar, agredir, etc. Ele hoje é advogado, mas já foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Admite, o treinamento oferecido para a polícia da capital deixa a desejar. Aqui em Brasília, a polícia tem uma academia, tem treinamento, deve ter o treinamento. Agora, é um treinamento ineficiente em todas elas. Todas elas, aparentemente, têm um treinamento ineficiente, porque a gente vê nas ruas, na ação policial, a gente vê que o treinamento é ineficiente. Há um mês, um confronto entre a polícia e torcedores na Vila Belmiro deixou 20 torcedores feridos. No Rio de Janeiro, a operação da polícia no ano passado, na favela da Coreia, também é investigada. Grande parte da população, dos policiais que entram nas zonas de tráfego do Rio, não sabem lidar com a população. Então, como manter essa população fora dos riscos? Como não atirar contra uma população que eles não sabem se é aquele traficante, vinculado ao traficante, ou simplesmente é uma criança que não tem nada a ver com tráfico, ou uma criança que tem a ver com tráfico, mas, de qualquer forma, não deveria estar em jogo a morte dessa, o risco de morte dessa população. Não poderia estar em jogo. Tem que trabalhar em cima dessas coisas que acontecem, principalmente para que não se repitam, e treinar, treinar, treinar para que não ocorra esse tipo de coisa.